Salve, salve galera, Games Rulis e eu, Vini de volta, e hoje trazendo pra vocês um quadro novo aqui no canal, no qual eu vou contar a história completa de alguns jogos, como spoilers, em cerca de apenas 5 minutos. Beleza? Então assista com sua conta em risco, tá bom? O game escolhido para estrear esse quadro foi Nioh, o até então exclusivo recém-lançado do Playstation 4. Então, pra dar aquele apoio pro canal, não deixe de deixar o seu like aí já no começo do vídeo, pra dar aquela fortalecida na divulgação, mas se caso você queira ajudar ainda mais que isso, não deixe de se tornar um padrinho do canal, clicando no primeiro link aí da descrição, e fazendo a sua doação pra também ganhar em troca algumas recompensas incríveis, e de quebra, ajudar o canal a trazer mais conteúdo com mais qualidade e com mais velocidade também. Beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos que vamos pra história completa de Nioh, com spoilers, em cerca de 5 minutos. Ispaque Geris. Ahn! 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 O jogo se inicia com uma narração de William Adams, o famoso protagonista, fazendo uma descrição sobre a Anrita, uma pedra dourada mística que pode ser encontrada em abundância no Japão e que vem sendo procurada pelo governo inglês da rainha Elizabeth I para assegurar a vitória sobre a Espanha na Guerra Anglo-Espanhola. William, por saber dos planos da rainha, é aprisionado na Torre de Londres, mas ele consegue escapar com a ajuda de seu espírito guardião Sir Shah, um ser nascido a partir das orações da aldeia natal do protagonista que o salvou da morte quando ele era um menino e que agora o impede de morrer. Em sua fuga, William se depara com Edward Kelly, um homem misterioso que está procurando a Anrita do Japão e que captura Sir Shah com seu próprio espírito, Ouroboros, com o objetivo de usá-la para encontrar o Japão, fazendo com que William parta em sua perseguição. Chegando às terras nipônicas no ano de 1600, o protagonista enfrenta inúmeros Onis que estão devastando todo o local e essa atitude acaba chamando a atenção de ninguém menos que Hanzo Hattori ou Hattori Hanzo se preferirem, o qual se oferece para ajudar o protagonista na busca por Kelly em troca de uma ajuda contra os Onis. Em uma de suas primeiras missões, William é acompanhado pelo espírito Nekomata, que lhe diz que o delicado equilíbrio entre os espíritos bons e maus foi interrompido pelo século passado de Guerra do Japão e que devido a isso, os Yokais vagam livremente por aquelas terras. Após isso, William então salva um homem chamado Kuroda Nagamasa de um Yokai e isso acaba lhe garantindo um favor de Tokugawa Ieyasu, um grande daimyo que vinha disputando com o Ishida Mitsunari, um outro daimyo, quem tomaria o posto do falecido suzerano Toyotomi Hideyoshi, o segundo grande unificador do Japão. Com o auxílio das falsenhas do protagonista, a busca pelo poder de Ieyasu enfurece Mitsunari e também aqueles próximos a ele, que decidem a partir desse momento, atacar usando a alquimia de Kelly como arma secreta. Durante sua jornada, William continua ajudando Ieyasu a lutar contra Yokais poderosos, mesmo depois de saber através de Okatsu que o daimyo assassinou muitos de sua família nessa busca impiedosa pelo poder. Okatsu não é ninguém menos que uma das filhas ilegítimas de Ieyasu Tokugawa, a qual se tornou uma ninja para escapar das mãos dele. Durante as missões de William, Kelly continua atormentando a vida dele e dentre as inúmeras atitudes que ele toma para fazer isso estão personificar o samurai Tachibana Mureshigi numa tentativa de debilitar Ginchiko, a esposa dele, ressuscitar a falecida mulher de Oda Nobunaga como uma yokai e drenar o selo de uma anrita permitindo que espíritos malignos continuassem devastando Kyoto. Com a ajuda de Tenkai e Nekomata, William consegue parar os tais espíritos, no entanto, o espírito em forma de gato acaba precisando se sacrificar para dar a Tenkai tempo para que ele restaurasse o selo. Em um encontro mais tardio, William salva Okatsu do controle de Kelly e este então tenta usá-la como refém para chantagear Tokugawa. No entanto, o Daimyo revela que não se importa com o que pode acontecer com sua filha. Espantado com essa atitude, Kelly vacila, deixando Okatsu escapar de suas mãos e em seguida se manda enquanto a moça cai rio abaixo se nos salva por William. Esses eventos então desencadeiam a Batalha de Sekigahara, onde William enfrenta primeiro Otani Yoshitsugu, que usa a alquimia de Kelly para fortalecer seu corpo enfraquecido, e Shima Sakon, o principal general de Ishida Mitsunari. Com Sakon derrotado e o exército de Mitsunari perdendo para as forças de Easu, Kelly convence Mitsunari a realizar um ritual que mescla 300 de seus soldados em um Gashadokuro, o qual William só consegue derrotar com a ajuda de Hattori e Tenkai. Após isso, Tokugawa então ordena que o nosso protagonista persiga Mitsunari, e quando ele o encontra, os dois se enfrentam em uma batalha, com Kelly transformando o Daimyo inimigo em um yokai híbrido, que ao ser derrotado, retorna a sua forma humana e é capturado pelas forças de Easu. Depois disso, William então se dirige para confrontar Kelly no castelo reconstruído de Nobunaga, sendo desafiado pela forma ressuscitada do próprio mestre do local. Mas, ao final da luta, Nobunaga se rebela contra o controle de Kelly e decide ajudar o William. Ao ser encurralado e derrotado, Kelly usa a energia do Ouroboros e Saoirse para ressuscitar o dragão conhecido como Yamata no Orochi. William o derrota também e então descobre através do quase falecido Kelly que ele estava reunindo a Anrita e enviando-a de volta para a Inglaterra para o seu mestre, um homem chamado John D. Tendo recuperado Saoirse, o protagonista então decide desaparecer, evitando que Hanzo Hattori o mate devido às ordens de Tokugawa, e então ele é declarado como morto. Essa falsa notícia entristece Okatsu que tinha começado a gostar dele pensando que o William era diferente de outros samurais. Após a execução de Mitsunari, Yeyasu estabelece o período Edo no Japão, que coloca em movimento uma era governada por seres humanos e que esconde a verdade sobre os yokais e sobre a existência de William Adams. Três anos depois, William retorna à Inglaterra e confronta John D., que lhe oferece uma parceria para guiar a Inglaterra com o objetivo de conquistar o mundo após a morte de Elizabeth I. Recusando essa oferta, William derrota Ji, cegando e neutralizando suas habilidades mágicas. Depois disso, o protagonista recebe uma visão a respeito da morte de Hanzo Hattori no cerco de Osaka, e devido a isso, William decide retornar ao Japão, iniciando uma nova viagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho